Fiquem ligados que agora eu vou passar a visão pra vocês, parças, porque chegou a hora de chamar o Badá, chegou a hora de falar sobre Sintonia, essa série que eu sou apaixonada, não só eu, né? Nós do país, né, Foquinha? Porque Sintonia foi a terceira série mais popular do Brasil na Netflix em 2019. É coisa beça, né, gente? Demais, então, ó, chega de espera, vocês estão aí pra trás, chega aqui com a gente, porque eu vou chamar aqui eles. Pode chegar Christian Malheiro, JP e Bruna Mascarenhas, ou melhor, Nando, Doni e Rita! Bem-vindos ao Tudum! Opa! E aí, família! Fala, família! Tá bom! Ó, mas antes da gente começar, eu não vou me aguentar, porque vocês sabem, eu sou muito fã de Sintonia, entendeu? Então eu queria pedir... JP, canta aí pra gente, assim, uma palhinha. Pode? Ah, eu vou até filmar isso aqui, pode? Óbvio! Aí! Só quem gosta de Sintonia vai cantar comigo assim, ó. Não adianta tu se der cara, arruma-se com a promessa comigo, não rola. Te avisei pra não se apegar, tá com a matagatonia agora. Tá provando do próprio veneno, o mundo deu volta e a vida é assim. Só vocês, ontem eu falei que... Tô, né, aí? Tô, né, aí? Não é você que gostava de brincar, de iludir? Tô, né, aí? Tô, né, aí? E quem gostou faz barulho! Bom, de cara... Adorei, adorei, obrigada. Maravilhoso. De cara eu já quero saber, quase seis meses desde a estreia de Sintonia, o que que mudou na vida pessoal e profissional de vocês? Primeiro que não parece que foram seis meses, né? Então, parece muito mais. Muito rápido. Foi tudo muito rápido, né? Muito intenso. Porque quando a gente faz um trabalho, né? Depois a gente vai fazer outros trabalhos, aí... Quando falaram hoje pra gente, que a gente descobriu hoje, né, Bruna? Só hoje que a gente foi ligar a chavinha. Eu achei que tinha sido um ano já, por aí. É. Mas vocês já conseguem, tipo, ir comprar um pãozinho ali na padaria, dar um rolezinho no shopping. Vocês ainda conseguem fazer isso? Dá muito certo, não. Não? Tem dia que sim, né? Tem dia que não. A maioria não. Mas eu continuo andando de metrô. Aí tem várias pessoas que me reconhecem, mas eu tô ali. Eu acho que é isso, né? A vida não para. A gente continua indo no mercado, lavando louça. É isso. Rola um disfarce, assim, JP? Você nunca teve que dar uma disfarçada, assim? Logo depois que lançou a série, eu falei pro meu produtor que eu queria ir no shopping ver eu comprar um tênis. Aí ele falou, não vai. Eu falei, não, é tranquilo. Eu vou pôr um boné na touca, um óculos. Aí não adiantou. Parou o shopping. Aí o segurança do shopping me ajudaram a sair. Aí que eu percebi que o bagulho tava doido mesmo. Tempo tem aquele sinal, né? Quando sai em público pra saber. A Rita, o Dono e o Nando, eles são amigos de infância. E a gente sabe que essa amizade também é na vida real, certo? A gente acompanha bastante vocês. Mas agora eu queria botar a prova que essa amizade pro público que tá aqui. Eu queria que vocês contassem uma curiosidade da personalidade de cada um que talvez vocês não saibam. Posso começar? Começa. Ó, Bruna, ela finaliza qualquer conversa. Ela não consegue terminar uma conversa se ela não for a última a falar, não é? Ela tem que fazer o ponto final de tudo, assim. Você pode falar, ok, ela... Não, ok. Eu acho que é uma implicância, é uma implicância comigo, entendeu? Mas tudo bem, tá do baile. Mano, eu tô com você que acho que você tem que terminar a conversa mesmo. Tá com você. Obrigada, mulherada, por favor. Aí, viu? Valeu, família! Não, o Jota, às vezes, é aquele tipo de pessoa que ele chega e ele fala assim... Aí, quantos anos que a gente vai gravar agora? Qual o teste do que é? Nossa! Dá uma lidinha? Eu falei, sério, brother? Eu tô aqui há uma hora, desde ontem, decorando, decorando, cheguei, tô passando o teste. Pega na hora, decora, faz, show de bola. A gente chegou agora, ela perguntou, vocês leram o roteiro? Que roteiro? Não, eu já recebi mensagem do JP, três horas da manhã. Ô, irmão, o que a gente grava amanhã? Aí, ô, ser Natal, ser Natal, ser Natal. Aí, a gente... A gente tem uma pequena dinâmica aqui agora. É isso aí, é a brincadeira do quem sou eu. Temos post-its aqui, vocês vão botar os post-its na testa. E cada post-its representa um personagem, o nome de um personagem. Aí, vocês vão ter que descobrir quem são vocês, entendeu? Só fazendo perguntas, mas vocês só podem fazer três perguntas, beleza? Então, vamos lá. A resposta precisa ser sim ou não. A resposta. Ah, pode falar sim ou não? Tá bom. Só não vale virar pro telão e vocês, nenhum piu, hein? Como é que eu não tô vendo vocês? Começa aí, começa você. Eu? Vai, JP. É... Momento maravilhoso. Eu sou da disciplina, né? Não. Você... Vai. É... Eu sou homem ou mulher? Não pode responder isso. É sim ou não, pai? É sim ou não. Eu sou mulher? Não. 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 É... Sei lá, eu sou da igreja? Não. Não. Vai, mais uma. É... Eu sou da família do Doni? Não. Não. Putz, só tem mais uma, perro. É... Eu sou do crime? Sim. 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 Eita porra! Eu sou do crime? Sim. Sim. Ah! JP, JP. Eu não tenho o meu... Vou te dar uma dica. Tá. Ele fez uma pergunta que talvez seria muito boa pra vocês. Não sei se você lembra qual é. Você tá ajudando ele por quê? Eu não tô entendendo essa palhaçada, não. Mas eu não lembro. Ixi! Última pergunta. Ajudei nada. Calma aí. Faz uma pergunta tipo... Decisiva. Decisiva? É. Decisiva. Calma aí. Eu vou fazer um comentário antes. Eu tô com a minha aqui já. Eu acho que eu sou da igreja, porque eu não sou do crime, não sou da família do Doni. Ninguém vai te falar se tem ou não. Calma, calma. Não é minha pergunta ainda. E a pergunta é? Eu não sei. Vai, manda! Ah, vou perguntar isso mesmo. Eu tô nervosa. Mas tem que perguntar o quê? Qualquer coisa? Eu sou amigo do Nando? Não. Não. Quero bem longe. Vai. Última pergunta. Acho que eu sei quem eu sou. Então, peraí. Então eu sou do crime, eu sou homem? É. Você é do crime e é homem. Eu posso perguntar se sou algum personagem? Posso? Você já quer, Manu? Claro que você é algum. Você tem mais uma pergunta. Eu sou o Nando? Não. Eu tô aqui. Ah, não. Aproveita e faz a outra pergunta. É, porque... Você pode fazer mais uma pergunta e depois pergunta o seu personagem. Eu sou muito importante? É. Sim. Bruna. Já sabe? Quer falar? Eu sou o Badá. Acertou! Bruna. Vamos lá. Você acha que sabe quem você é ou não? Você tinha mais uma pergunta. É. Eu tenho mais uma pergunta? Então tenta adivinhar aí que eu vou pensar numa pergunta. O que? Eu tento adivinhar? É. Quem você acha que você é? Eu sou a Jussara. Iiii. Não. Errou. Errou. Pode tirar o papel. Pode tirar. Pastora Sueli. A cara dele. Gostou, meu? Vai, Bru. É. Eu boto o sapato e vou caminhar? Não. Não. Então, gente, eu não sei quem eu sou, cara. Bom. Eu posso chutar? Vou chutar. Chuta. Porque eu sou o Juninho. Não. Não. Pode tirar o papelzinho agora. Formigão. Logo o formigão? Pois é. Adorei essa brincadeira. Ficaria aqui horas. Horas falando. Eita! Vocês vão ouvir esse barulho? Esse é o momento Tudum, meus anjos. O que significa o momento Tudum? Toda vez que rolar aqui no festival, é o momento que rola uma surpresa. Um anúncio. Uma notícia bombástica que quebra a internet. Ou seja, nossos parças aqui têm um recado. Ou melhor, não são eles. Eu acho que é um salve do Badá, meus anjos. Vamos ver? Vamos para as ideias aí. Caneta, já busca o Badá na linha. Então, vamos resumir essas ideias. Qual é o problema que está acontecendo? Aí, Badá. É o Turco. A caminhada é o seguinte, mano. A Netflix até agora não renovou a segunda temporada de Sintonia, irmão. É, a dívida do Doni com a agiota já deve estar no teto, mano. Já falei com a Netflix para ter um entendimento dessa fita aí. A gente comenta lá no Instagram pedindo a segunda temporada da Netflix não responde. Ninguém manobra nós, Badá. Espera aí que chegou um áudio agora desenrolando essa fita. Ó, tá resolvido. A Netflix chegou na transparência e confirmou a segunda temporada. Certo, família? Bora celebrar. Vai ter a segunda temporada de Sintonia sim. Se tiver alguém perguntando da data, pode trazer para as ideias que é nóis que está, fama. Faz barulho! Faz barulho! É isso aí. Vai ter segunda temporada de Sintonia sim. E foi a gente que pediu. Que demais. Que notícia boa, gente. Boa demais. Demais. A gente esperou muito, viu? Olha. Vou te falar que tinha um momento certo. A gente também. Muito. Caraca, eu estava ansiosa. Mas foi o momento certo. Momento tudo. Momento tudo. Eu posso falar um negócio? Claro. Não vale mais perguntar no Instagram se vai ter segunda temporada, hein? É isso. Não vale mais. Travou meu direct. Agora a pergunta vai ser, quando lança a segunda temporada? Nossa, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. 2020. 2020. Mas ó, isso é em primeira mão para vocês, tá? Então, vocês estão sabendo antes de todo mundo. Esse ano. Agora, como a história da segunda temporada ainda é segredo, eu vou fazer uma perguntinha aqui só para começar o foguinho. O que vocês gostariam que acontecesse com o personagem de vocês nessa segunda temporada? Que ele não morresse. Por favor. Só isso. Ah, eu gostaria que a Rita, ela entendesse mais, sabe? Realmente, realmente o que ela quer, assim. Eu acho que muita coisa aconteceu com ela. Ela acabou caindo de paraquedas de volta na igreja e vida louca. Agora eu acho que é o momento dela realmente entender qual o caminho que ela quer trilhar, sabe? Eu só quero acertar a minha dívida. Só isso. E só aumenta. Nossa, é verdade. Mas ó, eu espero que tenha muito mais hits, como foi a primeira temporada, para a gente maratonar dançando, fazendo passinho, entendeu? Vamos fazer o stop e aí a gente começa. O negócio é o seguinte, não vai ter papel, nem caneta e nem tempo, porque estamos sem tempo, irmão. Então, o negócio é o seguinte, vocês vão fazer, tirar o stop. Aí entre vocês. Eles vão ajudar ou... Não. Sem ajudar. Acho que não vale, né, gente? Talvez. Vamos ver. Mas aí vocês tiram o stop e a gente vai falar aqui as categorias. E vocês têm que falar na hora que vocês pensaram. Quem acertar primeiro, quem ganhar primeiro, levou. Vixe. Vai. Pode? Dedinho, pode ir. Ah, não. Mas uma coisa importante, tá? Rapidinho. Porque quem ganhar, vai pedir uma música aqui para a gente finalizar. Beleza. E tem um troféu também. Tá? Além da música, tem um troféu. O stop. Eu perdi a conta. Já é para falar? F. É, calma aí que a gente vai falar. Letra F. Bom, primeira categoria é com a letra F. Vocês estão prontos? Ah, pode falar. Ele tá. O meme. Vai, agora quero ver ajudar agora. Quero ver ajudar. O meme com o F. F, 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 F. É, tô pensando... Agora vocês podem ajudar. Ninguém tá ajudando. A galera é... Galera que é o Dani Carimelo. Ali, ali tem uma boa. Fogo no parquinho! Fogo no parquinho! Fogo no parquinho! Fogo no parquinho! É o time? É o time. Nossa. É o time. Eu vou sentar aqui. Fogo no parquinho. Bruna ganhando, hein? Bruna ganhando, hein? Bruna ganhando. Fogo no parquinho. Uma série da Netflix. Ih... Olha que tem que acercar. Fintonia! Fintonia! Com F! Fintonia! F... F... Freight! 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 Quem falou? Foi eu! Quem falou primeiro? Foi eu! Eu vou chamar o Badá pra resolver. Olha, mas... Não, mas essa série... É, mas tá na Netflix. Tá no catálogo, tá valendo. Não, foi ele, foi ele. Não importa vocês brigando aí vocês dois, quem ganhou mesmo foi a nossa diva, foi a nossa diva, palmas para a Bruna, palmas para a Bruna, gratidão família, parabéns, arrebentou, estava inspirada, arrebentou demais, agora você pode pedir uma música, você pode pedir uma música, qual é a música que você vai pedir? Vou pedir passeio de nave, boa, qual que é a reação, entendi essa reação, é passeio de nave, passeio de nave, passeio de nave, passeio de nave, é passeio de nave, não é passeio de nave, estou bem gente, estou ótimo, obrigada, gratidão, já passou, soltou a música e caiu de longe, não entende a nossa condição, Se impressiona com esse nosso jeito de ser, mandou um menino de nave, tirando você, trajadão nas grifes, pesadão nos kits, por onde passa faz o bico da xilique, é vários convites, elas não resistem, porque sabem que o resumo é favelas, Quem tá é nóis, quem tá é nóis, quem tá é nóis, e DJ só do beat, MC Donny na voz, quem tá é nóis, quem tá é nóis, tamo junto, ae, gente, muito obrigada pela participação de vocês, Obrigado a vocês, estamos muito ansiosos, é muito legal essa notícia da segunda temporada, vai ser demais, vai ser tudo um, tá? Vai ser tudo um, obrigada pela participação, obrigado a vocês, tamo junto, gente, obrigada, viu? Obrigado, obrigado, galera, é nóis, valeu! Obrigado, família, a gente se encontra na segunda! Obrigado, família, a gente se encontra na segunda!